Este programa é livre para todos os públicos. Música 11 horas, 4 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, iniciando a nossa edição desse dia 15 de fevereiro, hoje sexta-feira, encerrando a programação da nossa semana. Nós estamos com o nosso quadro minimamente mensal, porque a gente faz no mínimo uma pauta por mês, com essas meninas que vêm aqui trazendo, construindo o Entre Marias com a gente, trazendo sempre pautas ligadas à questão de gênero, aos debates ligados à questão da sexualidade, da diversidade. E hoje a gente vai conversar com as meninas aqui sobre a questão do HIV AIDS em Rio Grande. Então, já estão aqui conosco a Eliana, que é a presidenta do Conselho Municipal de Saúde aqui em Rio Grande, e também a Cris e a Rai estão aqui conosco para conduzir o programa e trazer toda essa questão ligada à gênero, sexualidade em Rio Grande. Temperatura em Rio Grande nesse momento, 23,4, sensação térmica 20,6, umidade relativa do ar 63%. A última atualização da praticagem da Barra do Rio Grande. Eu vou pedir uma licença antes da gente iniciar nossa pauta, vou fazer um convite aqui. Tem aí evento no Facebook, etc., para quem quiser acompanhar. Mas faço o convite aqui, é o Quintal da Pedra Redonda, no Diabluras em Pelotas. Então, está aqui. Em Rio Grande, vou trazer um trechinho da descrição que é bem bacana. Em Rio Grande, Paola Kirst tem uma banda com a Kiai. Os Kiai são Dionísio Souza, Lucas Fê e Marcelo Vaz. Em Porto Alegre, Paola tem uma banda com Neuro Júnior, Pedro Borghetti e Tamires Duarte. Na Pedra Redonda, Dionísio cria com o Neuro, que toca suas composições com Pedro Borghetti, que canta com a Paola. Na Pedra Redonda, Lucas batuca com o Pedro, enquanto Marcelo reharmoniza tudo o que houve. O Quintal da Pedra Redonda são noites de encontros e colaborações entre alguns dos músicos que circulam pela casa, estúdio, lar, abrigo, do Wagner Lajman, que é, enfim, o criador ali do Estúdio da Pedra Redonda, no intuito de compartilhar as canções que pairam sobre esses artistas e conectam as duas cidades. É a descrição desse encontro que vai acontecer dia 21 de fevereiro em Pelotas, no Diabluras. E, recentemente, ficamos sabendo que dia 22 acontecerá também aqui em Rio Grande, no Amaré Cassino Espaço Cultural. Então, para o povo de Pelotas ou para o povo de Rio Grande, dá para curtir. Dá para curtir os dois também. Vai todo mundo para Pelotas, curte lá e vem todo mundo para Rio Grande curtir aqui também. E a gente traz esse convite com o reforço de que vale muito a pena curtir esse som, gente. Eles e elas são incríveis. Então, feito o nosso convite, é na semana que vem. E vou reforçar um convitezinho que a gente... Eu não sei se chegamos a fazer ontem, Rafa, mas... Se não fizemos, faço agora. Que é hoje, no Casabarra, no Cassino, tem o tributo a Bob Marley e The Wilders. Não, não tínhamos falado, não. Com a Slow Burning Acústico. Show de bom. É muito bacana. Eles fazem em trio. É o Pablo Del Mestre, Clis Mantin e o Bernardo Gross, que fazem ali esse trio. Fazendo uma homenagem, um tributo a Bob Marley e a banda The Wilders. E é muito bacana o som também. É só alto astral. Então, vale bastante a pena curtir também e curtir aquele espaço bacana, que é o Casabarra, ali no Cassino. Temos um comentário já na chamada do programa de hoje. Marcela Vanglon-Rishter. Ela diz, estou com o coração aí com vocês, mulheres lindas da minha vida. Mil beijos da mana Marcela. Tinha que estar, né? Tinha, né? Tinha não estar. Isso aí a gente tinha certeza que ela estaria, né? Coisa boa. Margarete chegando, bem-vinda. Gente, 11h09. Rafa, não sei se você tem algum anúnciozinho, alguma agenda para fazer. Não, não. Agenda não. Tá, porque acho que temos bastante papo com essas mulheres. Tô com a trilha do programa encatilhada aqui. Isso que eu ia te pedir. Quem sabe a gente puxa, então, a trilha do Entre Marias. A gente ouve uma musiquinha. Não sei se o café já tá pronto. A gente dá uma olhada. Deve estar. E aí, na volta da música, então, a gente começa a nossa pauta. Pode ser, meninas. Então, tá bem. Vamos lá. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta. Uma gente que vive quando deve chorar e não vive apenas uma coisa que nos alerta. Uma gente que vive quando deve chorar e não vive apenas uma coisa que nos alerta. Uma gente que vive quando deve chorar e não vive apenas uma coisa que nos alerta. Maria, Maria, o som é o seu tempo. Oh, 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 oh. Mas é preciso ter força, é preciso ter paz É preciso ver a dor sempre E traz o corpo uma marca da Maria Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça Mas é preciso ter sonho, sim E traz na pele essa marca Possui a estranha mania e tem fé na vida E traz na pele 11 horas 14 minutos A gente entra no ar servindo café, claro que sim Já te serviu café, Rafa? Já? Já, já Ah, então tá bem Eu tava aqui, ó Vamos dividir irmamente Eu também venho só pelo café, eu tô de férias Ou aí o Rafa de Sedeca, tu vem, eu digo só se tiver café Mentira, né? Pela minha presença Mas é óbvio que também foi Mas é óbvio Pela nossa liga Que é muito tempo longe, assim, eu tava louca de saudade já disso aqui Mais ou menos, né? Eu também adoro essa mesa A gente diz, não pode sentir muita saudade do trabalho nas séries Mas é que aqui não é... Tem outras relações aqui também, é muito bacana A gente tava ouvindo antes de entrar no ar Maria Maria, que é o nosso ícone aqui do Jado Entre Marias Não pode faltar Porque nos traz tantas coisas já abordadas aqui Meninas, enfim, de mulheres de luta De mulheres que superam todas as adversidades E, por vezes, situações que a gente não consegue nem imaginar E seguem a sua caminhada E, sim, tem muito a ver com o nosso tema de hoje Como não? E aí temos sempre, né, Margarete? Temos já, anunciei a Eliana pelo conselho Chega a Margarete também Que é integrante do conselho E vem colaborar de forma, acho que, muito significativa Com essa pauta de hoje Que também é da luta da Margarete, né? Toda essa questão, acho que, tanto da prevenção e do trabalho De destruir, desconstruir os preconceitos Que vivem em torno das pessoas que vivem com HIV e AIDS também, né? Então, bem-vinda Porque não tinha te dado bom dia antes Obrigada, bom dia a todos e todas Então, gurias, eu vou deixar para vocês Quem sabe, não sei se a Cris quer fazer uma falinha inicial Passar para as gurias Fiquem muito à vontade, tá? Vou dar novamente um bom dia E agradecer a presença das meninas Da Eliana e da Margarete e da Helene Que vêm nos acompanhar hoje Mandar um beijão da Marcela Que ela está aqui online Enviando beijos para todas Um beijão para ela E vamos ouvir as meninas, né? Porque viemos mais para ouvi-las, né? Que sabor! E vamos começar pela Margarete A Margarete contar um pouquinho da trajetória dela No conselho Deixa um pouquinho Posso interromper vocês rapidamente? Com certeza Gurias Porque não é sobre a pauta especificamente Eu recebi mensagem aqui do Reguf Um abração, querido Está sempre ligado com a gente aqui no Paralelo E o Reguf fez uma pergunta aqui sobre Antes, né? Eu fiz o anúncio ali do encontro do Quintal da Pedra Redonda Ele pergunta sobre onde é o Amaré Cassino Eu vou dar uma olhada aqui Já em seguida já digo para ele Mas vou fazer a explicação que eu faço para todo mundo Não tem erro, tá? Quem está entrando no Cassino Tem uma rótula bem na frente do eventual Então, dobra naquela rótula à esquerda E é naquela rua ali Ao lado do antigo Tigrão Que eu acho que não funciona mais ali naquela rua o Tigrão Mas é bem do ladinho o Amaré Cassino Então, não tem muito erro E pesquisando aqui Acabei de achar nas redes sociais aqui Está como Amaré Cassino Centro de Expansão do Ser Deixa eu ver aqui Rua Dr. Sérgio Daniel Freire 284 no Cassino Pronto Então, não tem erro Indo por essas diretrizes aí Não tem erro Vai achar certo Agora sim, retornando Desculpa Margarete Ia começar a falar um pouco da sua trajetória E da construção de toda essa luta Não é, Margarete? Bom, a trajetória é grande, né, gente? São 30 anos vivendo com HIV AIDS Há 20 anos eu me descobri mesmo Eu já tinha 10 anos e não sabia Quando eu perdi meu segundo filho Há uns 8 meses de idade Naquele tempo não existia o teste, né? Do HIV Na criança Não tinha todas as coisas que hoje nós temos À nossa disposição E que, infelizmente, mesmo tendo essa Tudo essa transformação na política pública E a gente conseguindo que seja feito o teste Que a mãe faça o pré-natal Após 30 e poucos anos de epidemia Hoje ainda a gente constate Que mães, para esconderem a sociologia Saem do hospital Não tomam o comprimento para secar o leite Vão para casa e amamentam seus filhos Que a gente ainda descobre Que a criança está com 4, 5 anos Depois, até que sua mãe venha a falecer Que, às vezes, a família ainda nem sabia Que essa criança está infectada A nossa luta é constante São 30 anos de epidemia E nossos direitos sendo jogados no lixo O retrocesso nas políticas públicas Nós não sabemos o que será de nós Como será Porque, quando você fala de HIV e AIDS É muito amplo Ela atinge a criança Ela atinge o adolescente E, quando eu vejo uma menina de 12 anos Que eu chego no hospital Estou hospitalizada E a enfermeira pede para me fazer o atendimento A família E eu vou na mãe Eu não vou numa menina Que parece uma Barbie Que a gente não vê Acho que não tem esse perfil Mas é o perfil de hoje As nossas Barbies estão se infectando com HIV E isso é muito preocupante Quando a gente vê Para mim, uma criança Que vai brincar de boneca ainda Ainda brinca de boneca Se infectando com HIV Ou estando grávida Na sua plena adolescência E, quando vem a conjuntura De os dois fatores Sobre HIV e gravidez na adolescência Ainda se complica mais Aí eu me indigno Quando vem uma ministra E fala que menino veste azul E menina veste rosa Que paradigma é esse, né? Que utopia nós estamos Que tantas outras coisas importantes Nós temos para trabalhar E vai ser essa a proposta A proposta E a gente tem que ver assim Que a gente tem que trabalhar assim A prevenção Construir prevenção Nas escolas Nas empresas Tem que falar sobre sexo com o seu filho Porque uma menina Quando ela menstrua Ela já tem que estar preparada para a vida E, quando a gente vê um governo Que vem de ver Quem tem que falar sobre sexo É o pai e a mãe O pai e a mãe mal tem tempo Para cuidar de si, muitas vezes E o pai e a mãe não ouviram sobre sexo Na sua criação Não ouviram sexo na sua criação Se não puderam ouvir na escola Vão conversar com o filho como? Porque nem eles sabem o que falar Exatamente E, como a gente iniciou um projeto Já faz uns três anos Sinal Vermelho Baseado naquele filme Escritores da Liberdade Ah, que legal Para quem já assistiu Que tem o sinal vermelho E a gente fez o sinal vermelho Apresentava o filme E nos chama muito a atenção Quando a gente Fazia o sinal vermelho E perguntava Quantos já tiveram um grávida A gente fizeram a sua primeira relação Era muito alto isso Porque elas vinham para frente Os meninos também Então a gente tem que pensar Que a gente tem que levar a prevenção Para a escola com ênfase Trabalhar muito Conversar com pais O pai e a mãe Eu lembro que quando eu estudava O pai e a mãe Tinha participação na escola Hoje em dia Eles acham que é só a escola Que tem que educar E é uma faca de dois gumes Não fica sem o outro A gente tem que ver isso O que a casa não ensina A escola ensina E os pais acham Que é só dever da escola Ah, porque ele está na escola A escola tem que ensinar tudo Aí vem um governo lá E diz Não vamos falar sobre sexualidade E acho que Desculpa interromper Mas acho que ainda A gente tem uma grande parcela Dos pais Bom, e as gurias também Devem já ter vivenciado Um pouco disso Através dos projetos A gente tem ainda Infelizmente Uma grande parcela dos pais Que ainda que não saibam Que não consigam abordar Essa temática Com os filhos em casa Porque são construídos Cheios de tabus De moralismos Virou tabu Pois então Ainda assim Esses pais Se incomodam Quando na escola Se aborda esse tema Muito E sem Talvez sem conseguir Alcançar A perspectiva De que isso é Para a proteção Dos seus filhos Porque é isso que a Margarete Está dizendo Bom, se eu Enquanto criança Criança Início da adolescência Da puberdade Não souber Todas as possibilidades Que envolvem O início Da minha vida sexual Eu estou sob risco Sim É porque você tem Uma ideia equivocada Também Qual é a discussão Que você vai fazer Na sala de aula Quando eu vou dizer Por exemplo Eu trabalho com adolescentes Segundo a OMS O maior índice De infecção De Infecção de HIV De HIV É de adolescentes É de adolescentes Não é mais de 14 É de acima de 12 agora É Olha só Bom, eu já Eu Como da aula Para o ensino médio Já estava Na perspectiva De tipo 14 15 Entendeu? Porque eu estou lá Pensando 12 Não, 12 é criança 12 é criança Pois é Mas mesmo assim No ensino médio Tu tem que discutir Como é que tu não vai ver Que tem esses índices E gente Não vamos discutir Como que não? Por que que está acontecendo? Existe o desejo E ele vai E ele vai aflorando Isso não tem como Aflore com empoderamento E conhecimento Exatamente Uma pergunta que eu faço Nas empresas Quando eu faço palestra A quem é que já levou Seu filho Sua filha é um ginecologista A menina é um ginecologista E o menino é um médico especialista Porque ele tem que ir Na adolescência Certo Poucos levantam a mão Para dizer que levaram Essas filhas Poucos Eu lembro que eu fiz Porque é feio Não é? É Isso é uma ironia, tá gente? Por favor Mas não é assim Que ainda se vê Em muitos lugares Em muitas famílias Aí é feio Imagina Minha filha Meu filho E as próprias Adolescentificam Aí quando ela aparece Grávida em casa É porque Ela não teve informação Ela não foi instruída Ela não foi empoderada Na sua criação E talvez porque Aquele pai Aquela mãe Que é o que tu fala Não teve Eu lembro quando eu mestruei Há meus 11, 12 anos E eu cheguei Estava todo mundo tomando Chamarrão Estou de uma pequena cidade No interior de Santa Catarina E eu cheguei correndo Na cozinha Tinha acabado de tomar banho A toalha cheia de sangue Estou sangrando Estou doente Estou doente E ia sair apanhando Uma surra de toalha molhada Sabe? E ela pegou um monte de paninho E me jogou E disse Tu tem que usar isso E eu não sabia Botei uma calça branca E fui para o colégio Aí todo mundo Ela está com o boi Ela está com o boi Eu esperei Minha tia Quando veio do Rio Me trai a informação Isso levou uns oito meses Isso vinha todos os meses O que aconteceu Hoje uma menina já sabe O que é mestruar Mas ela sabe Essa sexualidade Mas é isso Que violência Que violência Não ter direito A saber O que acontece Com o seu próprio corpo Porque é isso E a Cris estava Trazendo algo Que é E é importante Falar o quanto Isso também é Tabu Ainda A gente está em 2019 Como é tabu Falar em menstruação Como é tabu Falar em desejo sexual Sexual E é algo Que tu não reprime Não existe forma Não reprime Não deve reprimir Mas é algo Que vem naturalmente Então por que não falar Com esses Com essas jovens Sobre isso E com as crianças Antes que aconteça Antes que tenham Por que não Aí vem uma lógica Que é desse atual governo De dizer Que isso é incentivado E não se incentiva Algo que vai naturalmente Acontecer Porque vai Naturalmente acontecer Eu tenho netos Meu neto De quatro anos Ele fica Com o pintinho Durinho Sim É natural E ele corre Atrás da irmãzinha dele Que é por parte De pai Com o pintinho Durinho A gente diz Não pode O meu de oito anos O meu neto de oito anos A gente já explica Para ele Ah sim Mas aí já tem Uma outra percepção Mas eu acho que a gente Tem que começar a trabalhar Vamos deixar de ser hipócrita A sexualidade A criança aprendeu A ler A escrever Ela já tem que estar Se informando Claro que sim Para quando não chegar Nos doze anos Ele não está sendo pai E ela não está sendo mãe Ela não está contraindo Uma IST AIDS Porque nós tivemos Um aumento do sífilis Nós tivemos um aumento A gonorreia voltou com tudo Isso Ah isso Eu ia comentar antes Quando a gente falou A Margarete trouxe esse dado Hoje em dia não é 14 É 12 E aí lembrei Da vacinação da HPV Que para meninas Agora E aí quando a Cris disse Não, mas 12 anos Tá, a gente pensa É criança ainda E aí lembro que me impactou Porque eu tenho uma filha De 10 anos E aí me impactou Na divulgação da campanha ali Porque dizia Adolescentes Meninas A partir de 9 anos Eu digo Como assim Adolescente Menina 9 anos Aí a gente fica É pré-adolescente É Mas é que é isso A campanha já traz Que as meninas A partir de 9 anos Devem Devem Vacinar Contra HPV Por quê? Bom Se traz essa idade É porque nós já temos Índices de meninas Com 9 anos Com sexualidade ativa Contraindo HPV A gente tem casos De meninas já Teve um caso Em Pelotas De uma menina De 9 anos Grávida Nossa São coisas que E antigamente A gente sabe Sabe que Algumas décadas atrás Era comum As meninas Até serem Induzidas Ou conduzidas Pelos pais A casarem Muito cedo Também Então a gente tinha Quem não tem Os avós Minha avó casou Com 15 anos Grávida Tinha Só que hoje em dia Essa cultura De certa forma Ela já não existe mais Mas ainda assim Nós temos Meninas Com sexualidade Meninas e meninos também Mas as meninas Muito antes Com a sexualidade Ativa Muito cedo E grávidas Ou contraindo ISTs Então alguma coisa Está estranha Alguma coisa Está falhando E aí a gente entra Ainda na questão Da educação E falar de gênero E sexualidade Na escola E quando a gente Pensa também Quantos casos Dessas meninas De 10 anos É pedofilia Ah sim É É um adulto Um adulto Que Que pode ser Até portador E Poderia pelo menos Não deveria fazer Deveria ter A consciência De não fazer Mas Também A consciência Do cuidado Acho que a Cris Traz Um dado Uma discussão Muito importante E que na realidade Essa discussão Da pedofilia Com a Com relação A transmissão De doenças Que é um É um fato grave Mas pouco se aborda Para esse lado Muito tabu Também Muito tabu E E assim Na realidade Rio Grande Ele está Com esse Número de casos Muito grande É o maior É o maior Número de casos Do Brasil É É Primeiro lugar Do Brasil Primeiro município Há quem conteste Esse número Também Porque dizem que Rio Grande Notifica Rio Grande Outros lugares Não notificam Enfim Acho que com relação A isto Assim A gente Se Nós notificamos E esse número É grande Então é porque Nós estamos fazendo O tema de casa Então Não é mérito Nenhum Acho que é isso Tem que fazer O tema de casa Tem que notificar E se os outros Não notificam Nós temos que tomar Cuidado mesmo Porque se somos O primeiro Não é uma coisa Que gostaríamos De ser o primeiro Eu vou Eu vou precisar Interromper vocês Não quis interromper Antes que a gente Foi se empolgando E a Helena Trouxe essa questão Numa primeira fala Não tinha falado ainda Mas eu preciso Interromper vocês Porque são 11h32 E a gente está Com a trilha Lá no fundo Já faz uns minutos Mas a gente volta Retorna com a Helena Seguindo Nessa questão Então a gente vai Rapidinho E volta para o segundo bloco Tá Tchau